Música Eu tenho outra aqui, Andrés Costa Tem uma égua de passeio já mansa, mas ela tem dificuldade de parar de esbarrar Não é que ela tem dificuldade, isso aí é o que eu estou falando A gente sempre transfere o problema para o cavalo É porque ela não foi ensinada realmente da maneira correta a parar ou esbarrar Então nós vamos aprender isso aqui A gente sempre está transferindo, vocês estão vendo as perguntas A gente está julgando a culpa no cavalo E a culpa é toda nossa, é falta de treinamento É falta, porque o cavalo, gente, ele está lá na natureza, no pasto Comendo o capimzinho dele, batendo o rabo, espantando a mosca E nós pegamos esse bicho e trazemos para o nosso convívio E mais enxerido ainda é que nós passamos para cima desse cavalo Ele não foi feito na natureza para ser montado Ele foi feito para ficar lá livre Ele que deu muito certo com a gente aqui de aceitar a gente em cima Então nós, a partir do momento que nós pegamos esse bicho na natureza O que nós temos que fazer? Tentar tratá-lo e educá-lo, ensiná-lo a fazer as coisas mais naturais possíveis Então o cavalo, ele corre bem, ele anda a passo bem, ele para bem O cavalo dele sozinho faz isso tudo Então a partir do momento que nós montamos um cavalo Nós mudamos todo o equilíbrio desse cavalo O centro de gravidade dele altera Então a gente tem que passar a ensinar Então essa sua égua, o que está acontecendo com ela? É que ela não foi ensinada na técnica correta de parar Nós temos que ensinar esse animal a parar Aí tem várias técnicas aí, vamos dizer Eu gosto muito de dizer que muita gente às vezes fecha numa técnica só Eu gosto assim, porque foi justamente a minha maneira Da minha cultura sobre o cavalo Foi justamente aprendendo com várias técnicas, com várias pessoas Então eu gosto de passar várias técnicas para as pessoas Porque cada pessoa às vezes tem um biotipo diferente O corpo é diferente, a coordenação motora é um pouco diferente Então às vezes uma técnica adapta bem a mim e não adapta bem aquela pessoa Então a gente tem que conhecer várias formas Para poder achar aquela que adapta melhor a gente Então o que tem que fazer aqui é procurar ensinar esse animal o seu a parar corretamente Primeiro você ensina ele a parar no passo A partir do momento que ele parar bem no passo Você vai fazer ela parar bem na marcha ou no trote Se for o caso E depois de parando bem nisso é que você vai pedir a parada no galope E a parada muita gente acha que é só puxando na boca A boca é o menos, é o último lugar, vamos dizer assim Que você vai mexer numa parada O início de um combate de parada começa primeiro no seu corpo No seu quadril Como eu disse, o seu quadril está ligado ao quadril do cavalo Então você vai, como diz, é como se você tomasse um soco na barriga Que você entra para dentro, seu quadril vai para baixo Você está pedindo para o seu cavalo entrar com as pernas também E aí, esse é o início de uma tecla de parada Existem várias, a gente teria que demonstrar algumas para vocês Mas então, aqui é procurar um bom profissional ou você fazer um bom curso também Para aprender e ensinar essa sua égua a parar Agora, ela não para com você, está andando, não fique puxando Pegue apenas em uma rédea Puxe ela para o lado e deixe ela fazer círculo Mas é só assim, pegou, ela virou e começou o círculo Sua mão fica parada Ela vai fazer um círculo, círculo Olha, quer parar, você solta para ela Ela parou, você alivia na hora Porque o cavalo, ele aprende a pelo alívio O cavalo quer ficar quieto, pastando e banando o rabo Então, toda hora que você dá o alívio, é uma recompensa muito grande O seu cavalo, ele entende Opa, fiz uma coisa certa Da próxima vez, ela vai procurar fazer mais rápido Ela vai parar de rodar mais rápido Para ter aquele alívio da sua mão Daqui a pouco, na hora que você pegar naquela rédea, ela já vai parar Você faz o lado de lá dela Que daqui a pouco ela está parando Na hora que você pegar as duas rédeas e tirar a folga, ela vai parar Bem fácil, ok?